Aumenta o peso dos despedimentos na telefónica às 6 mil supressões de emprego que tinham sido anunciadas no mês passado, o que corresponde a 20% do pessoal em Espanha. A Companhia de Telecomunicações junta agora mais 2.500 trabalhadores que vão deixar a empresa, o que leva o corte no quadro para 8.500. A administração diz que se trata de acordos amigáveis.